E em tempos de gasolina cara, tem muita gente trocando carro por uma bicicleta elétrica. As vendas dessas bikes aí até setembro já foram maiores do que em todo o ano passado. O Fábio chegou de carona à loja de bicicletas elétricas. Sabe por quê? Vendi o carro para poder mudar de vida mesmo e comprar uma bike elétrica para poder trabalhar e o dia a dia também. Já tinha seis meses que ele não enchia o tanque e agora vai dar tchau de vez para o posto de gasolina. O equivalente hoje a um litro de gasolina, as pessoas abastecem a bicicleta há um mês na tomada. É muito baixo o consumo. Essa economia tem ajudado a impulsionar as vendas. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, em 2019, foram vendidas quase 3.800 bicicletas elétricas. No ano passado, quase o dobro. E até setembro deste ano, as vendas já superaram as de todo o ano passado. A rede de farmácias substituiu as motos por bikes elétricas e reduziu em 20% o custo com entregas. Iniciamos o projeto lá em maio com três bicicletas e três office boys. Hoje já estamos com 71 office boys, 54 bikes. A pandemia também impulsionou as vendas. As pessoas que tinham que utilizar metrô ou transporte público, ônibus, transporte em massa, começaram a buscar soluções onde eles podiam se locomover de uma forma individual. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, as bicicletas elétricas devem ter potência de até 350 watts e velocidade máxima de 25 km por hora, a mesma de uma bicicleta comum. É obrigatório ter indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna e retrovisores. O condutor também precisa usar capacete e tem que seguir pela ciclovia ou, na falta dela, pelo acostamento. Não existe restrição de idade para pilotar uma bicicleta elétrica e também não precisa ter habilitação. Mas no trânsito, além do bom senso, é necessário lembrar das leis. E quando se trata de bicicleta, uma delas é a mais importante para a segurança. O maior sempre tem que dar passagem para o menor. A legislação precisa mudar para incluir tudo o que a gente tem de transporte, de veículo elétrico que a gente tem hoje. É uma gama muito grande, mudou muito. O Carlos e os três filhos só andam de bike, mas sabem que é preciso estar sempre atento à segurança. Infelizmente, o ciclista não é respeitado no trânsito. E também não temos ciclovias nem ciclofaixas suficientes para nos atender. Então, o que eu oriento a eles é que respeitem os sinais de trânsito, andem perto do meio-fio. Fazendo isso, eles vão diminuir demais a chance de ter algum acidente. Fazendo isso, eles vão diminuir demais a chance de ter algum acidente.